Aqui o Jornalismo ao Vivo, a informação de tudo o que acontece na tela da Record e no aplicativo gratuito Play Plus. Você está vendo com a gente essa reintegração de posse que acontece em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, uma situação extremamente tensa. Nosso helicóptero acompanha o momento em que as equipes da polícia procuram garantir o cumprimento desse mandado judicial. O oficial de justiça teve que ser escoltado para chegar até a área que tem que ser desocupada. Isabela Sabélico, por terra, ao lado dos moradores, aqui no olho do furacão, no local onde os móveis estão sendo retirados, porque essas residências e barracos que estão atrás de você serão demolidas, né, Isabela? Aqui na Vila das Malvinas, Thiago, exatamente, a reintegração de posse é em relação aos barracos que ficam próximos a um rio. E, portanto, agora eles começam a desocupar os barracos, os moradores, isso porque eles pediram mais tempo para a polícia para conseguirem deixar aqui o local e está sendo feita uma força-tarefa, esta palavra usada pelos próprios moradores, porque todos eles estão ajudando a retirar os móveis aqui dos barracos, que fica neste trecho da comunidade, uma comunidade muito grande e aqui, portanto, uma mobilização para que os barracos fiquem vazios o quanto antes. E foi feito também um acordo para que os barracos, olha só, mesas sendo retiradas, roupas, mochilas ali de crianças, tudo às pressas para que o local fique esvaziado, né, o quanto antes. E os moradores dizendo que foram pegos de surpresa, né, lembrando que essa decisão judicial, ela teria sido entregue no último dia 15, no dia 15 de novembro, aos moradores informando sobre a reintegração de posse. Só que os moradores estavam confusos, não sabiam exatamente de qual trecho essa reintegração de posse seria feita, né. E é neste trecho aqui onde nós estamos, vamos andar por aqui, pedir para o nosso cinegrafista, vamos andar por aqui para ver o trabalho, portanto, aqui do pessoal. E uma informação super importante é que o líder da comunidade conversou com a polícia e eles acordaram que estes barracos, eles vão ser montados lá do outro lado da comunidade, onde não está prevista a reintegração de posse. Então, é até por isso importante essa força-tarefa, para que eles consigam retirar o quanto antes tudo que está aqui nos barracos e montar lá na parte de baixo, porque essas pessoas não têm para onde ir, né, Tiago? Não têm para onde ir. E aqui deste lado, olha só ali, ali a fumaça ainda, porque como protesto, os moradores atearam fogo em alguns objetos, corpo de bombeiros chegando aqui no local, muitos policiais também reforçando a segurança e a gente segue por aqui acompanhando a reintegração de posse em Guarulhos, bem perto do aeroporto. Tiago? Continuamos acompanhando todos os detalhes dessa reintegração de posse. Helicóptero da Record acompanha a entrada dos policiais e a Isabela Sabélico ao lado dos moradores, agora a retirada ali dos móveis e provavelmente na sequência entram os tratores para a demolição das residências e dos barracos.